Outubro. Estamos em Akin. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. Pensamos que com a libertação de Paris estaríamos mais perto de casa, mas nossos problemas só estão começando. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu estou mandando fazer, é porque é a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer. Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado para não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? Hum, o tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo para ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela está terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Sheridan. Sabe? Se não abrir, ela continua sendo sua garota. Pode ser uma carta de Schrodinger. Qual o seu problema? Hora de enrolar! Vamos para o Teatro do Estado às sete e meia amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos, vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Estou contigo! Fique abaixado! Cacete! A gente segue esbagando e eles continuam voltando! Não dá para defender a praça por muito tempo! Partilharia está a caminho. Chego no máximo em dez minutos. Que sejam, dez horas! Tenente Tanner, nós precisamos de tanques agora! Os tanques estão cumprindo, nós o plano! Fala aí a boca e me deixem pensar, Cacete! Daniels, não temos tempo para pensar! Daniels! Você, Coelho e o Pearson, assumem! Anda! Vamos de cobertura! Daniels, vai para o Selecone! Estou indo! Estamos se movendo pelo sul! Daniels, telefone! Está aí, sargento! Tag Woodwhite27 para a vilãe! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha dois! Câmbio! Entendido! Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto! Certo! Só traga os seus traseiros para cá, assim que der! Entendido! Trabalhando nisso, Cacete! E seja rápido! Essas packs estão nos trucidando! Cacete, desligo! Certo, rapazes! Redirecionando para o Teatro Municipal! O primeiro pelotão precisa de nós! Posições inimigas desconhecidas! Mudando para o rádio e interfone! Rádio ligado! Repsol, vamos para a direita para atalhar para o teatro! Vamos em frente! Entendido, Pérez! Abrams! Poo! Mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos! Copiado! É com você, Pérez! Fiquem todos ligados! Cuidado com infantaria nas janelas! Certo, Repsol! Vamos continuar! Ei, tem movimentação! A direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda! Quando eliminamos, os alemães aparecem mais! A gente está na zona deles! Jogo completamente diferente! Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles! Eles não têm chance no inferno! Não é como eles se enxergam! Equipe em compasso, Shrek! Recarregando, tu! Fala da culatra! Infantaria Chucrutia a uma quadra! Tiros de armas leves! Estou atacando nossos caras! Atirar à vontade! Buzzer Shrek! Na frente e em cima! Buzzer Shrek! Nos atacando em frente! Andar superior! Buzzer Shrek! A direita! Buzzer Shrek! A direita! Temos que eliminar a infantaria! Vamos ficar expostos! Sofrendo muito dano aqui! Estamos levando uma surra! Estamos levando uma surra! Pegue Woodwhite 2-7 para a vila! Qual a sua posição? Na caminho! Avançando contra a resistência no seu flanco oeste! Câmbio! Depressa, Pérez! Câmbio desligo! Repson! Primeiro pelotão sob ataque pesado! Certo! Assumindo a dianteira! Repson! Devagar! Eu não consigo te ver! Estou vendo a catedral! Estamos quase lá! Buzzer! A direita! A direita! Repson! Disparos contra o casco! Escutilhas! Merda! Não! Não! Merda! Fora! Fora! Repson! Não! Ele! Não dá pra penetrar! Ele estava em dianteiro do Buzzer! Tem que focar! Ah, não tem jeito! Dando a volta! O tiro não penetrou! Saiu da mira dele! O tiro foi longe! A bala reencocheteou! Não adiantei! Não adiantei! Mas eles estão sentonando pela direita! O tiro! Só desviou! Acertei! Tem a lateral da lagarta! O tiro desviou! Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum! Recarregando! Errou por pouco Blindado inimigo destruído! Grabson, na escuta Grabson, está me ouvindo? Credo, Grabson Sinto muito Religado! Tanque, tanque! É um Tiger! Atraído de volta, temos que acertar os flancos Tem outro Panzer aqui também Colocaram a gente na mira Blindado de mão à esquerda Recarregando! Vamos atingirmos! Estamos levando uma porra! Fiquem longe do alcance de tiro! Tiro ruim, desviou! Recarregando! Tiro certeiro, encheio! Estamos na mira deles, temos que ir! Tiro certeiro no banco! Panzer à esquerda! Tiger nos atacando pela esquerda! O tiro não penetrou! Tiger nos acertando! À direita! Não acho que vamos aguentar muito mais! Não vejam o blindado inimigo! Tiger na direita! Tiro certeiro, encheio! Um tiro! Tanque destruído! O Panzer ainda está na área! Não vamos embora sem bater o último tanque! Não vejo eles! Acerto direto! Recarregando! Blindado, neutralizado! Sobe no morro onde o Tiger chegou! O teatro deve ficar depois da subida! Dagwood White 27 para a vila! Não vamos aguentar muito tempo! Vila impera! Dagwood White 27! Grabson foi abatido! É só a gente agora! Estamos a caminho! Vamos! Os sapatos estão esperando! Vamos subir essa colina! Vamos ver tanto que nada aqui! O teatro fica perto da esquina! Elimine os pecs atacando o teatro! Lá está o teatro! Parece que o Pelotão do Turner está na merda! Temos blindados alemães aqui! Eliminem aquele tanque em Panzer agora! Lançadores nos atacando em frente! Estão pegando uma porra! E eu acho que o nosso irmão está muito mais! Lançadores de Trutzes bem em frente! Tanque inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrepetem eles! E mandaria em Panzer Shrek! Apartamentos! A frente! Estão recuando! Atirem neles! Quase lá! Eliminem as sobras! Panzer Shrek! Frente! Lançadores de Trutzes bem em frente! Alguém está vendo mais alvos? Não vejo nada! Acho que está limpo! Isso é tudo! Filhem para Dagwood White 27! A praça está limpa! Repito! A praça está limpa! Obrigado pela ajuda, senhor! Dagwood White desligo! Certo! Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco! Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados! Vamos indo! Certo! Vamos nessa! O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas! Temos que capturar para tomar a cidade! Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques! O Pérez precisa manter essa posição! Dessa vez, vamos na frente, soldado! Olhem para cima! Vejam as janelas! E olhem naquelas vitrines! Tem algo errado, silencioso demais! Prestem mais atenção! Fiquem calmos! Em cobertura! Petralhadora! Saiam da rua! Avancem e encontrem uma brecha! Não avançando! Andem! Vá à frente! Fiquem em cobertura! Por favor, ajudem! Alguém me ajuda! Loja de lente, entrem! Vá à frente! Avançam! Pescada, se protege! Sargento, chama eles! Pode ser que o saco do porteiro, sério! Avançam! Avançam! Vá à frente! Vá à frente! Vá à frente! Vá à frente! Ficada, se proteja! Pestralhador, abandono! Anios, pode ajudar a artilharia a virar! Avanço! Granada de fumaça lançada! Tudo limpo! Escadas nem pensar. Com certeza não podemos voltar pra rua. Essa palha é frágil. Daniels, abra caminho com o lançador. . Afaste-se! . . Vão avançando! Continuem avançando! Vão avançando! Vão avançando! Vão avançando! Vão avançando! Cuidado com a explosão! Abre um caminho, Daniels! Destrói a parede! Não estou vendo nada! Alemães do outro lado! Acabem com eles! Caminho bloqueado! Temos que eliminar os Jucrudes! Não consigo ver eles! Não estão! A fumaça está dissipando! Prepare-se para disparar! Vão avançando! Vão avançando! O inimigo está localizado! Quem mais? Abre a cobertura! O anemãozinho está correndo! Aiello! Onde está a fumaça de sinalização? Tudo limpo! Reunião aqui! Rogers, vai na frente! E assegura a próxima sala! Sim, senhor! Vamos ter que nos espremer para passar! É apertado demais! Não sei se consigo! Devia ter pegado leve no bife! Muito engraçado! Daniel! É com você! Pega a munição, Daniels! Engole o choro e vamos embora! Merda! Merda! Me ajuda! Por favor! Você feriu? Valeu! Agora eu estou bem! Está cheio de chucrute! Eles estão saindo da cobertura! Estão saindo da cobertura! Estão saindo da cobertura! Estão saindo da cobertura! Aiello! Airee! Pode ajudar a artilharia a virar! Tem que recarregar! O que é isso? Abertura O hotel está bem ali, vamos nos aproximar em silêncio Ok, vamos Escada abaixo Preciso de mais munição senhor Eu cujo vocês soldado Tô aqui Aqui está O caminhão está bloqueando o caminho Vamos empurrar, aielo solta o freio e guia, o resto força nas costas É, pode deixar Daniels, dá uma ajuda Filho da puta Os pneus ainda parecem bom Tem gasolina, a bateria funciona, precisamos de uma carona para ir embora Tenente, acho que consigo fazer ligação direta Que grande surpresa Verto, vamos indo Preparem-se rapazes Daniels, vai suba a parede, abre um buraco Derrubem todos né Estrela Destroa a parede Usted Destroa a parede Ed Daniels, use a bazooka Abre um caminho, Denilson. Granada! Vai, aparelho! Denilson, Abre um buraco! Lançando granada! Denilson, Usa a Bazuca! Abre um caminho, Denilson. Se avastem! Forçando, avancem! Precisamos limpar o saguão. Usa para a direita. Aielo, esquerda comigo. Stiles, primeiro a usar com o Beerspoon. Certo. Para cá. Eles estão perto da escadaria principal. Outro lado. Entranhadoras na escada também. Contortem para o flanco deles. Droga! Eles estão por toda parte. Vai para o corredor do fundo, Denilson. E aí? Não, não é? Não pode mudar o pé! Não, não pode mudar o pé! Não, não pode mudar o lugar! Não, não pode o que fazer! De PDe, eu morro! A primeira vez que eu morro! Vai para o corredor dos fundos, lá em baixo, Daniel. Continua indo, Daniel. Temos que limpar a área atrás da escada principal. Vai para o corredor dos fundos, lá em baixo, Daniel. Preciso de mais munição, Tenente. O que é o saco passou, senhora? Tô pegando os seus olhos. Eu não queria carregar. Vamos carregar alto dos correntes. Vamos carregar alto dos correntes. Vamos fugir. Avança para o corredor dos fundos, lá em baixo. Ele está morto. Vai para o corredor dos fundos, Daniel. Você feriu? Não tem. Valeu. Se aguão limpo. Eu quero que isso seja tudo. Quando precisar, tem que dar nada de fumar. O segundo pelotão está limpando os andares superiores. Temos que cuidar do porão. Comigo! Pessoal, fiquem perto. Ei, Stiles. Achei um esconderijo para você. Nem ferrando. Calados! Daniels, abre a porta! Ligue a luz. Parece uma criança. Alguém tem um chocolate? Sim, senhor. Aposto que estão com fome. Vamos, pega. Opa, 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 opa! Está tudo bem, está tudo bem. Não vamos machucá-los. Se acalmem. Comida não. Minha irmã. Nos... Ajudem. Não, não. Reforços do Chucrutis vão chegar a qualquer minuto. Não temos tempo para ser babá de civis. São só duas. Senhor. É melhor ver isso. Ah, perfeito. Merda! Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Sabem-se. Nós temos desvarrado. Eles não vão conseguir. Eu não falo alemão. Especialmente é alemão. Quem não fala tudo bem. Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia. Certo, vamos tirar essas pessoas daqui. Daniels, Aiello. Vocês pegam o caminhão. Encontrem com a gente no lado oeste do hotel. Andando. Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zuzman. Dá um desconto, sargento. Nem pensar, soldado. Nem pensar. Parece que somos você e eu, Daniels. Não acredito que o Zuzman não disse que falava alemão. Ele é de família judia alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. É, todo mundo tem algo que prefere esconder. Não acredito que temos que nos preocupar com os chuprutes. Tem uma criança lá. Tem idosos também. Não dá pra salvar todos. São civis. Mandamos eles pra retaguarda. É o que vamos fazer. Ah, tá. Lá está o caminhão. Vamos. Ok, só um minuto pra dar partida nessa belezinha. Certo, a gente dá cobertura. Movimentação nos prédios do outro lado da rua. Mande a Shrek. Os prédios da nossa direita. Vai se alocando. Não tem batida no caminhão chuprute. Vira o quadro. Não tem batida no caminhão chuprute. Nem fazaria a inimiga. Não podemos nos mexer. Estão chegando pelo protesto. Peguei eles. Blindados se aproximando. Protejam-nos. Dá um pau na porta. Não podemos ficar. Tem que ir depressa. Temos que destruir essas semi-lagartas. Aielo, depressa, porra. Não faço conseguir. Daniel, destrua a semi-lagartas. Eles pararam de aparecer. Parece que eles estão recuando. Ok, tá rodando. Sobe aí. Fez ela rodar. Obrigado pela cobertura. Acho que podem estar se reagrupando ao norte. Tem que avisar o pelotão. Temos que tirar eles daqui rápido. Isso ou trincheira. Muito arriscado. Não queremos eles no fogo cruzado. Meio tarde pra isso. Depressa. Pearson, tá certo, Daniel. Não temos tempo pra nos preocupar com eles. São civis. Eles precisam de ajuda. Passa direto e estaciona isso na rua. Sim, sargento. Vamos lá. Tirem esses civis daqui. Vamos, vamos, vamos. Senhor, temos que ir. Tem reforços a caminho. Espera aí, pra onde vai? Mano, os festões, você vai... O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão. Bom, então é onde ela vai ficar. Temos que tirar essas pessoas daqui. Vamos. Tenente, deixa eu ir. Ninguém vai. Você tem dois minutos. Eu vou com você. Não, só o Daniel. É perigoso demais. Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro. Sim, senhor. Volta rápido pra cá. Sim, senhor. Sim, senhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, merda! Ana, devo achar a Ana. Eu vou te levar pra sua irmã. Eu encontrei o Caspar. Vem aqui. Não, 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 não. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Não, não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tudo bem. Não, não, só não atirem. Está tudo bem. Está tudo bem. Não. 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 Nós estamos em casa. Não. Vai dar tudo certo. Caspar. Não. Há um! Foda-se! Foda-se! Caspar! 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 Lá um! Aproveita! Para buscar alguém que está indo aqui! Peraí, damos para o senhor, que nós precisamos de ajuda na estrada da hotel. Há! 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 Caspar! Está indo muito bem, já estamos chegando. Há! Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Temos que errá-los! Vai ficar tudo bem! De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando! Vai ficar tudo bem! Há! 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 Falta muito pouco! Há! 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 Falta muito pouco! Merda! Merda! Obrigada Podem se cuidar a partir daqui, vamos Vamos escoltar eles e ponto final Pearson tem razão senhor, se formos com eles é provável que chamem a atenção Parece arriscado Soldado Zussmann, vamos limpar a rua e tirar eles daqui, entendido? Entendido senhor, só acho que podem ficar mais seguros sozinhos E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel, cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo Aqui não é Kessarin Nós temos a vantagem Botem eles no caminhão Você que manda Posições defensivas Granada Avançando Vai vindo Defendo a posição Tudo limpo? Tudo silêncio, aqui está limpo Lua está limpa Todo mundo vem Todos estão aqui Certo, vamos Cuidado Cuidado Eles acertaram o caminhão Ela morreu Continuem Vamos O que diabos está fazendo? Seguindo ordens Todos de volta pro hotel Mexam-se, mexam-se Ei, não há nada que possamos fazer Protegemos Akin Abrimos um corredor ocidental pro Reno Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior E não são só as nossas vidas que estão em jogo E agora